Fala aí moçada, chama no piseiro! Eu quero dizer pra vocês seguirem a gente no novo endereço do Instagram, viu? A gente foi hackeado no nosso antigo Instagram, tava com muitos views, mas agora estamos com o novo endereço. Então, compartilha aí, nos ajude aí, segue a gente lá no Instagram, que vai ter muita coisa boa, muita novidade. Tem música nova e clipe também oficial do Pisadão, viu? Chama no piseiro! Valeu, um abraço do Piu e Marques! Tamo junto!